É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tem o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo o que quer me dar É demais É pesado Não há paz O que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Oh, that's it There's no way It's over But love I've got nothing left to say It's only words What I feel What I feel Tudo o que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo o que quer é de mim E é isso Esperta de Vais Leais É demais O que quer me dar É demais É verdade O que quer me dar É demais I am Mesmo se segure Quer que se cure Dessa pessoa Que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Now even if you hold yourself I want you To get cured from this person That advises you There is a disconnection See through this One of you There are so many Special people in the world So many Special people in the world In the world All you want All you want All you want O que me dá É demais É pesado Não há paz É de mim E reais Verdade e paz Que reais I want you O que é isso? O que é isso? O que é isso?